Laude Coringa doou 5 reais, primeiro você olha tamanho, depois grossura, em seguida põe a mão pra sentir, só aí você tem coragem de sentar em cima e ver o movimento de sobe e desce gostoso. Viu como é fácil escolher um colchão novo? Que colchão, meu amor? Escolha colchão porra nenhuma não, tem que escolher e rola. Leonardo Botelho enviou 500 estrelas, foi velho, saudade. Perdi as últimas livres e já estava com saudade. Boa noite e ótima live.